Oi pessoal, hoje eu quero dar super dica pra vocês desse álcool de cereais que é o que nós usamos nas nossas pinturas e nas nossas técnicas quando precisamos usar o nosso lustre então eu já coloquei aqui um pouquinho do meu lustre e aí eu vou vir aqui, ó, pressionando bem pouquinho olha que lindo, vocês conseguem ver o brilho? Estou aqui com o meu bolo pronto, tá? Eu usei uma das nossas espátulas de textura usei o molde da BWB, o joystick vou pegar meu pincel, tá? Gente, qualquer pincel, tá? vou umedecer ele aqui, vou tirar um pouquinho do excesso e aí eu vou vir assim de longe, ó, e vou chapiscar no meu bolo pra dar um detalhe, tá? o que a gente faz 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 um detalhe, tá? é muita coisa pra ver.